Você gosta do Lobão? Curto muito. Cadê o Lobão? Tenho o disco vinil dele. Vinil? Você tem vinil do Lobão? Eu tenho o disco vinil, eu vou falar pro Lobão. O Fogaça tá te chamando de coroa, velho. O Fogaça tá te chamando de coroa, Lobão. Eu não consigo... Diz que tem o disco vinil. Lobão! Eu sou da época do vinil, cara. Fala com o Fogaça aí, Lobão. Boa tarde, Lobão. Boa tarde, Datena. Boa tarde, Fogaça. Boa tarde, rapaziada. Boa tarde, Datena. Boa tarde, Lobão. Vinil é modernidade total. Atualmente o mercado voltou pro vinil. Nostalgia da modernidade. Principalmente no ano passado, a venda de vinil aumentou cinco vezes. E o rock, claro, como poderia deixar de ser, é o maior vendedor de vinil do mundo novamente. Eu lancei um vinil duplo no ano passado. O negócio é vinil. Quem gosta de música, ouve vinil. É vinil, Lobão, é isso. Eu tenho uns quatrocentos vinils aqui. Eu tenho o seu Vida Bandido, Vida Bandida. Eu fui em um show seu em Ribeirão Preto, no estádio do Comercial. E hoje você é mais velho que eu, você é um senhor, né? Eu estou com quarenta e seis anos de idade. Mas eu devia ter uns doze anos. Eu fui no show seu no estádio do Comercial. Acho que foi você, o Traje a Rigor. Eu não me lembro exatamente. Mas foi um puta show. Puta show. Poxa, que legal, né, Fogaça? Eu acho isso. Eu estou ouvindo vocês falarem sobre os restaurantes. E vai ter essa coisa aí, tem que se readaptar. Vai ter gente inventando equipamentos aí para levar a comida pré-cozida. Aí você faz uns... Liga lá um negócio. Vai ter que fazer isso, como vai ter também invenções dentro do show business, dentro de toda a atividade humana, né? A gente vai ter que se reinventar. A gente vai ter que se reinventar.